Parino Que pagode também do Pardinho e Pardão Mariporão Na sombra de uma panheira Na sombra de uma panheira Mariporão Vamos lá Mariporão Na sombra de uma panheira Encontrei um passarinho Com suas asas quebradas Batendo contra os espirais Dentro de uma gaiota Começando em convidado Me despertava cedinho Se eu cantar Magoado Ai ai Nas maras e campos floridos Volte e canta Passarinho Vá embora Por favor Pode me enloujar Sozinho Ai 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 O meu mundo de bolas Transformou-se em tempestade Sou um passarinho triste No meu ninho de saudade Ai 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 Se eu tivesse o poder Te voltar ao passado Se eu tivesse o poder Te voltar ao passado Ai 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 O querer não é poder Sei que ela sofre também Embora esteja de vento Nos braços de outro alguém Ai 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 Não tenho mais esperança De ser feliz Nesta vida Porque perdi para sempre O amor da mulher querida Por que perdi para sempre Ai 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 O coração não sofre não Bateira senão compreende Aprende o ser amoroso Aprenda e esqueça também Boa, boa, boa